Mundo todo dia pra ser diferente Mesmo quando o culto eu não chuto o balde Enche ele de água e rego semente Monastério tá se levantando, aguardem Luto todo dia pra ser diferente Mesmo quando o culto eu não chuto o balde Enche ele de água e rego semente Monastério tá se levantando, aguardem De conversado ele me acusa Família mais perigosa que é e acusa Grava sentir, eu tento que Deus me acuta Puta que pariu, desculpa pra mim, peito fútil Eu não vou aceitar porque homem que é homem Na calada da noite sabe sua conduta Uh, é nóis Jogando o peito do pé eu solto a voz Truta não é peixe, é o mano que ajuda Mesmo sem parecer, tô mostrando de outra ajuda Postura, quando eu pego a camisa pra meter Igual bonita, na partida igual pulsas Plane, dando cabeça de massa, mas tá bem pior que as tu se dane Aclame, reclame, mas plane Tirei os sapatos, vai dando no tatame Lembra-te de os cara que olhou na minha cara Dizem que eu não ia conseguir, nem fodendo Tipo a sobrestada e com os parceiros Nem o velho se precisa, lembra-lhe viu que eu tenho galento Uma peça é suicídio, com a caneta é homicídio R.A.P. virou ofício, o raciocínio não é eleito Não rimo sozinho, eu sempre lembro dos parceiros Monge assumido aqui, então vai lendo Na 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 na... Na 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 na! Na 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 na... E quando cê vem nessa rua Atravessa aí pro outro lado Se tá felixão na frente Os menino é bravo Na pegada do Jason Com flow do Jackson Confere o som, sinistro como o Mário Chateau Ignorância no humor ou no estéreo Te desafage a metade do que o monastério faz Se dobra e dobra nesse bicho em nossa sombra Vocês virão que nós é cais Toda vez que o monastério das caras É um problema pros seis, é um monge, é um mito, é a arma, é o gatilho É uma cartela de doce sem pico de lucidez E tabu! O moleque é brabo, logo logo na pele tá tendo improvisado Fazendo as versões light pra tocar nas rádio Hoje tá um lindo dia pra ficar pra doc Curtir aquele som com uma doce ressaca O flores e o cimento quase me levou pra morte E os beats de luazinha é um soco na sua cara Qual é que eu vim pronto pra deitar uns lock Não vou perder meu tempo com vocês, vai vendo Mas não tem metade da sua autoconfiança E vocês não tem um quarto do nosso talento E se eu fizesse uma letra, cantarolando Ia tabela com umas coisas que eu vi por aí Clássicos, Fred vs. Jason Vai escutar nosso som, vai ficar com medo de dormir Eu sei que cê paga um pau pro meu flow sem cabra coral A porra do cantarolado já tá no meu nome Boa sorte pra tentar fazer igual Eles vão falar que a nossa letra é fraca Vão falar que nós copiam os cara Vão chamar nós de cabaço em vão Só não vão falar que nós tá esforçado Vão chamar nossa letra de fraca E vão falar que nós copiam os cara Vão chamar nós de cabaço em vão Só não vão falar que nós tá esforçado Vão chamar nós de cabaço em vão E vai ficar com medo de dormir Vão chamar nós de cabaço em vão 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 O que é isso?